Deu mal rapaziada, meu cartão não passou Não vou cancelar né, você já viu né É O que você tá pegando aí velho? É débito ou crédito? Prevenir né, é débito padre Se não prevenir futuramente que vai dar aula em casa Só dá o precinho da fralda aí Só vai dar isso aqui ó Quanto tá a fralda? Menino do Ibu com fralda, vinte e dois conto Melhor dar cem reais no saco mesmo Melhor vinte e seis do que vinte e dois hein padre Acho que esse bicho nem vai entrar Aqui dá certo meu filho Não é que nem uns cartão aí não É Dá um negado Seu dinheiro tá na minha conta fi Eu tenho dinheiro na conta Valeu padre Valeu pai Valeu pai Que vergonha mano Vergonha o que? É melhor comprar Não mãe, a maior vergonha é você ir comprar um negócio Se seu cartão não passar Calma vem comprar ó E se não tem dinheiro na conta ainda Ainda bota dentro de uma bolsa Pra dizer que ó meu padre em si É pra esconder aqui a camisinha E tem pra se esconder É Preciso não doido Ainda bem que eu chamei você pra vim comigo hein Nunca vim desses bichos aqui Nunca vim não Só vim da casa de posto Você pega as do posto? É que é de graça né Aproveita que é de graça Agora que tu tá ganhando uma moedinha Já tá comprando ola Esquece Ah mas vou Tira a máscara Eu não ia nem comprar né Dani Ó Ei Marcelo mesmo Melhor dar cem reais Ó você aí ó Comprar cem quanto de camisinha Compre cem reais de camisinha Do que depois dar cem reais por mês Que cem reais por mês? Cem reais por semana de fralda no mínimo E a pensão? E a pensão né? Por isso que eu me previno logo meu filho A pensão é Acho que o mínimo É a metade do celular o mínimo Que é quinhentos e pouco Oxe E o Cabo do Nordeste Vai arrumar quinhentos e pouco É uma bomba única Pelo amor de Deus Tem que fazer carvão Gente ó Eu comprei mas não tem ninguém não Grude 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 Qual que era o fetiche Qual que é o fetiche que ela falou Que ela tem no podcast ontem? A qual delas? A grude Ela se tapa na cara Ah Vai Finge Finge que é Ai E o Dayarla? Qual que era? O Dayarla disse a ser amarrada Nossa viado Você não sabe o que está fazendo O celular está gravando de pé Ó Está aqui ó O negócio tem que estar aqui Como assim? Ser amarrada? Ela se amarrada Ser dominada E o seu fetiche? Não Meu fetiche foi aquela Fungadinha Ela disse mas todo mundo tem que dar uma Fungadinha Na hora assim ó Ah 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 Na orelha Aí eu boto rasgando Ah Não mãe Assim não pô Na hora cara Ó Eita Com quem será que vai acontecer isso aqui futuramente? Eita Pra quem? Pra quem? Vamos conversando Bruno não pode ser que ela tá brava com eu Tá de verdade? A Bruno tá Ela tá brava com eu Diz que não quer mais nada que eu pô Eita Mas com quem eu podia entrar lá? Só comprei um presente Pra quem seria? Pra Crazy Quem é Crazy? Esqueci O Crazy Pro macho Hã? É doida Você vai olhar pra uma mulher? Comprei um presente pra você aqui ó Pra Chapeuzinho 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 Deixa eu ver Calma deixa eu pensar Pra Maria Eita Aí eu digo ó Dei um presente a Maria Quando bota lá que tá me guia Pra que isso? Eu digo ó Pra que que serve? Pra que que serve? Tá na cabeça? Nos pés? Acho que tá nos pés porra Perguntaram nos pés É pra assoprar e brincar de bexiga Você tá doido E acompanha o vídeo que lá na frente você vai ver o resto Não, não Não daqui até lá Tamo conversando então pai Então vamos conversando Mas vou dar mesmo pra galera Mas fala aí, qual que é o seu estilo de mulher? Meu estilo de mulher que me conquista Pela pessoa que eu sou Não com os beijinhos nem não Mas assim, pra ficar sério Tá ligado? Ó, no seu segundo dia aqui Eu chamei você pra conversar E você nem tinha ainda saído no canal do Togulho Não, que não Não tinha saído em nenhum canal ainda, lembra? Que não O que que eu falei pra você? Que ia bombar Vocês que iam bombar E ia refazer uma ganhinha pra levantar a casa Minha casa Conta pra galera aí O que que você vai fazer? Qual que é o seu sonho assim? Enquanto você juntar um dinheiro Só levantar a casa de mãe E esquece o resto Mas como que é a casa lá de agora? A de lá nós tem a casinha do governo com dois quartos E a casa do Taipimpey Aliado em frente tem um chão Mas como que mora só os seis irmãos? Todo mundo apertado né? Um em cima do outro E um quarto só? Dois quartos pra tudinho E sua mãe mora aonde? Também lá É dois quartos pra oito pessoas Dois quartos Sua mãe e seu badraço não fica sozinho no quarto? Fica E a menina e meu irmão pequeno Eles ficam num quarto Tá ligado? Aí no outro quarto Fica a idosa Meu irmão Quem é idosa? A avózinha A avózinha que eu tenho lá Entendesse? E a casa do Taipimpey Fiquei em Muriçoca Quem é Muriçoca? Muriçoca é meu irmão O que que é a casa do Taipo? Hã? É de barro? É, com madeira Mas daí não é muito frio viado? Se bem que lá é quente Não, porque lá é quente Mas a casa do Taipo ela é fria A casa do barro ela é fria Entendesse? Imagina se fosse aqui em São Paulo A gente tava tomado um rabo todinho A gente tava relaxado Mas isso aí É o meu objetivo agora É dar uma casa boa, entendeu? Quantos mil você acha que a gente precisa Pra levantar a casa lá? Eu acho quarenta mil Nós levanta cinquenta É? Cinquenta mil Mas como que você quer? Vai fazer dois quartos de novo? Um quarto pra cada um Tá miséria É uma mansão, é? Eu quero um quarto pra cada um E eu vou conseguir Nem que eu levanto agora E vou levantar os quartos depois, né? Aí vai ser nosso pouco, né? É, os quartos Aí de novo E qual que vai ser a nossa meta? De que? Dinheiro? Não, de... Quanto tempo pra ir lá pra lá? Eu falei pra você que quando for pra lá Eu vou com você Quatro meses eu quero Quatro meses? Quatro meses Vixe, em quatro meses nós constrói Vamos, vamos? Constrói Em quatro meses, gente Vou levantar a casa da minha mãe Em quatro meses, se Deus quiser Em nome de Jesus Se não der quatro meses Chega pertinho Mas o importante é fazer acontecer, né? O importante é fazer acontecer Não, em quatro meses no mínimo A gente vai lá já Pra começar a obra Isso é fato Pronto, se Deus quiser Vamos já tudo organizado em lá E nós precisamos Voltando pra casa de novo, tá? Ele tem marca, né? Vai dar certo, se Deus quiser Tá, imagine daqui a um tempo Trazer tua mãe pra conhecer São Paulo É, tipo aí Vamos lá no avião Vamos lá no avião Eita doido Cadê meu irmão, mas Se Deus quiser Em nome de Jesus Vai dar tudo certo, né? Eu tenho fé em Deus, né? É isso Então, mas é pra fazer história, né? Não tomar espaço com ninguém Ser melhor que ninguém Só quer fazer o da gente Sem incomodar ninguém Sem incomodar ninguém Mexendo no seu É do meu Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas E Deus sabe o que faz Deus sabe todas as coisas, né? Vamos ali pegar meu celular E a gente já vai lá levar O presente que você vai entregar pra Maria Diogo vai ficar bravo, hein? Vem, cala a boca Espece Minha turma vai dar pra 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 bichinha Pra Maria Pra entregar a Deus Mas vou dar pra Pra chapéuzinho Chapéuzinho tá ali Vou dar pra ela Licença aí vocês, viu? É coisa rápida aqui Oi? Eu trouxe um negócio pra você Presente Não, é de verdade Sem brincadeira Eu ia dar pra Maria Só que a Maria Ah, então como eu não tenho Não, calma Não, escute Ela disse, não, pra saber Eu não vou dar pra Maria, não Porque a chapéuzinho Tá mais tempo aqui Tá mais tempo assim Eu lhe conheci Fizemos uma química bem boa Não foi? Não, sem brincadeira Aí eu resolvi dar pra vocês Presente aqui Eu tenho medo Pode dar uma obra Não Pode usar Pode dar Pode picar Não Ó, pega só o peso Não é muito tão pesado Mas é significativo Não abra agora É significativo Eu comprei Aham E botei aqui dentro Pra não ficar tão feio Eu espero que você goste De coração mesmo Aham Mas não acho ruim Você namora Você é casada Explica pra nós Tô solteira Tá solteira Solteira Eu assim, na maioridade Eu namoro Mas é com a minha conta bancária Ah Então por isso que eu comprei isso aqui Eu espero que você goste Aí dá certo, viu Calma Suspensa Vai, pode abrir Ela abre sozinha Não Não Pode abrir Não é bicho Não É um presente de verdade É um presente Chapeuzinho Então não é você Ah Esse é o bicho Ó Tá vendo que não é um bicho Não é um bicho de sete cabelos Não é um bicho Não é um bicho É um bicho de sete cabelos Ó Marcal, vou você pegar Eu comprei ele Eu falei, olha 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 Não é sério, né Brincadeira Não, sério que chove Desse tamanhinho Pode pegar Tem medo, né Joga Pega o presente Vamos deixar pra quem vai usar, né gente Vamos deixar pra quem vai usar Deve para Maria, entendeu Ah, não quero não Eu não vou Entendeu, não Tô correntada Não quer não, então, né Muito obrigada Assim, eu agradeço Dia de ferência, Satanás Dia de ferência Porque é presente A gente não pode dizer não, né Mas como eu ganhei E agora é meu Ela vai dar pra você Presente de coração Não pode dizer não Você faça bom proveito Assim É um desfato que não ia te ir pra nada, porra É um desfato Ela não quer marro Não quer Não Mas sabe o que é o negócio Mas você gostou do presente? Sim Gostei muito Foi a primeira vez que ele viu uma dessas Lá no Nordeste Ele só pegava as do posto Por isso eu comprei, né Achei tão bonitinha Achei tão bonitinha Achei tão bonitinha Achei o cabelo é bem pretinho que ela A gente vai sentar com a Se comprou pensando na Maria E tá falando agora que Você tem uma camiseta preta Combina Entendeu? Combina Mas você gostou? Sim, gostei Futuramente você deve ser Eu gostei Sabe o que é que eu não gosto? Eu gostei tanto que eu dei pra você É uma pessoa que eu gosto tanto também É se lascando direto Não sei de tudo Você sabe o que é que é Um 15 meu presente de coração Aí sabe o que é bom? 100 reais eu gastei nisso Guarda com você Você vai precisar um dia Não vai ter na hora É melhor isso É melhor isso que é um papo de fralda né? Venha, venha, venha Eu também acho Esse presente é perfeito Entendeu? Beijo Ó, coração Deu errado Deu errado também Coração barrugem também Posso dar renda aí Gastei 100 reais na peste 10 Vamos lá na farmácia Vê se eles reendossam Fala que comprou errado Que é o dinheiro de volta Deixa essa peste quieta Tá vendo? Eu falei Bate o dinheiro da entrada Porque a gente sem conta pra nada Mas enfim Esquece Obrigado